Fala galera, e aí? Tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligans. Eita, já tô sendo atacado. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E eu queria começar esse vídeo aqui pedindo desculpas pela falta de vídeos diários aqui no canal. É que eu tava fazendo bastante live, né galera? E esse final de semana também eu tive que viajar e acabou que não deu pra deixar um conteúdo programado pra vocês por conta da correria. Mas hoje, eu não sei se vocês estão ligados, né mano? Mas até que enfim, vai sair o tal do pré-patch pra gente... Nossa senhora, eu tô agrando tudo aqui, mano. Eu devia ter feito um vídeo... Errou! Gravado de fundo... Mas agora eu vou matar essa galera aqui porque nós é brabo. Não tem interrupt, mentira. Nossa, agri outro. Usa tudo. Usa silence. Pera aí que eu tô jogando de druida e eu não sei como é que eu jogo de druida, mas foi tempo. Meu Deus. Vou dar uma curadinha, senão eu vou de base. Fazendo umas missõezinhas aqui, vocês sabem, eu tava upando meu druida, né? E... Tipo, agora quando eu lançar o pré-patch vai mudar o sistema de leveling e a gente vai poder continuar o leveling tanto dele quanto do nosso mage. E a gente, quem sabe, também até o hunterzinho, né? Vamos ver o que vai acontecer aí ao longo dos dias. Mas, mano, eu tô muito ansioso. Queria falar pra vocês também que eu trabalho do meio-dia a seis e infelizmente eu não tô de férias mais. Então o que vai acontecer aqui no canal? Eu, hoje, esse vídeo vai ser o vídeo que vai sair na parte do meio-dia. É, explicando pra vocês mais ou menos como é que vai estar o funcionamento do canal aqui. E, é, a partir das oito horas da noite eu já vou chegar do serviço, gravar um vídeo a respeito do pré-patch. Depois que gravei o negócio do pré-patch, eu já vou lá pra roxinha pra poder fazer um conteúdo pra vocês lá. E no outro dia já vai ter vídeo aqui no canal também. Nossa, até pertei o uso errado aqui. Já vai ter vídeo no canal a respeito do que que tá acontecendo no pré-patch, o char que eu tô upando, É, o que que é bom fazer, o que que não é. E a gente vai continuar trazendo dicas pro pessoal assim, aqui, assim como as gameplays, tá? É, basicamente, a rotina do canal vai ser o seguinte. Eu gravo, eu vou gravar na parte da manhã, postar o vídeo na parte da tarde e na parte da noite a gente vai fazer live lá na roxinha. Então, basicamente, vai ser assim que vai funcionar. E espero, conto com a presença dos senhores, de todos os senhores, pra poder me dar dicas, obviamente, né? Porque vocês são os que mais, é, me ajudam aqui no canal, porque, tipo, é, vocês sempre tem mais informações do que eu. Então, eu acho muito, muito válido quando vocês chegam falando, Hooligans, isso tá bacana, testa aí e tal. E aí eu sempre gosto de dar uma testadinha na dica do pessoal, né? E, não sei, eu ia falar pra vocês que eu não sei o main, mas vai ser o chamão primeiro que eu vou jogar no pré-patch. Só que, provavelmente, a gente vai passar algumas horas modificando a aparência do nosso personagem. Cara, isso aí é certeza, né? Todo mundo começou o pré-patch, já vai ficar lá modificando a aparência do personagem. Eu acho muito válido, porque tem muitas aparências bonitas pra gente poder utilizar. Mano, tá sensacional. Quem teve a oportunidade de jogar no PTR aí, ou jogou o beta um pouquinho, o pré-patch é só pra gente ficar mais coçando ainda pro lançamento da próxima expansão, né? E como ainda não tem data definida, a gente vai ficar naquela, Meu Deus do céu, eu preciso jogar o pré-patch, cara. O que que tá acontecendo? Aí, pré-patch, na verdade, o beta não, né? A gente quer a expansão já, mano. A expansão que vai ser interessante. Mas, enquanto não sai, a gente vai se divertindo e fazendo conteúdos de todos os tipos aqui, rapaziada. Nossa, era só pra fazer isso, cara? Eu tô jogando aqui, mas eu tô pensando mais em conversar com vocês. Porque esse aqui é conteúdo, né? Legion. Isso aqui é coisa boa pra fazer em live. Que a gente vai upando o personagem, matando os bichos, faz os trenzinhos, mata a bicha aqui, mata a bicha ali, conversa com o chat. E aí, a hora vai passando e a gente nem vê. E quando vê, a gente já upou 10 level no personagem. Mas, voltando ao assunto do PTR, do PTR não, do pré-patch, vai ser muito interessante porque a gente vai poder mostrar o sistema de leveling, né? A gente vai fazer aquela divisão de nível por 2,4 lá. E eu, como eu tô level 103, vamos ver pra que nível que eu vou cair com esse boneco aqui. E como que vai ser o sistema de poder selecionar a expansão pra gente upar, né? A gente vai escolher a dungeon que a gente vai fazer. Vai ter um monte de coisa da hora, as dungeons, né? No caso das dungeons de cada expansão pra poder upar. E vai ter muita coisa fera, velhos. Tô muito animado, tô full hype pra poder voltar com os vídeos todos os dias no canal aqui. Eu acho que quando eu não posto vídeo todo dia, me falta alguma coisa, sabe? E eu prometo pra vocês que eu vou dar o sangue pra poder manter o conteúdo diário de vídeos e lives lá na roxinha. Porque tem muita gente que me apoia lá também, que deixou o Prime, né? Que tá sempre dando suporte. Agradeço de coração todas as pessoas que são membros aqui no YouTube também. Todas as pessoas que são sub na Twitch. Gente, vocês podem ter certeza que vocês fazem a diferença para o vosso criador de conteúdo, meus queridos. Assim como quem assiste também, né? Quem assiste sempre dá aquela moral pra gente lá. E é muito bacana trocar aquela ideia na maciota. Vamos só matar esse boss aqui, mano. Bom que a gente tá tendo uma ajudinha. Safe. Matar safe. E é isso. Esse aqui é um vídeo de recados pra galera que tá achando que eu tô sumido. E falando, mas Hooligans, você não grava mais vídeos? Você está sumido? Você não quer saber mais da gente? Mentira, galera. Mentira. Infelizmente, esse final de semana foi um pouco corrido mesmo. E aí eu não consegui fazer nada. Mas agora a gente volta com a rotina on fire de conteúdos aqui no canal. Espero que vocês estejam animados, porque eu tô muito animado, cara. Tô muito hypado. Tô no hype, tô no hype. E eu acho que essa semana ou semana que vem vai ter uma surpresa muito especial para nós aí. Que já está decidido, já está incoming. E eu vou atualizá-los assim que ela for lançada, tá bem? Lembrando que a gente vai fazer sorteios também lá no canal da Rochinha. Eu falo de fazer sorteio lá porque é mais fácil, tá galera? O pessoal está lá já assistindo a live, a gente já faz o sorteio rapidinho. O ganhador já me rispa e aí fica bem mais de boa. Aqui no YouTube eu tenho que fazer um vídeo a respeito do sorteio, então é um pouco mais complicado. Mas se vocês colarem lá, todos vão participar. A gente vai fazendo sorteios ao longo das streams. Beleza? E vamos só terminar essa quest aqui, cara. Porque eu ia falar para vocês, eu fiquei três dias sem ligar o PC, mano. Porque eu não estava em casa. E três dias sem jogar o Uzinho. Eu sentei aqui e já falei, meu amigo do céu, parece que eu estou uma vida sem jogar Warcraft. E dá saudade, né? A gente fica naquela abstinência. A gente, quando a gente está jogando todos os dias, a gente fica, caralho, velho. Não chega esse pré-patch logo e eu não aguento mais o Uou. E o Uou, pelo amor de Deus, lança alguma coisa nova para a gente poder fazer. E eu sei que vocês também estão nessa situação. Aí eu voltei e fiquei três dias sem jogar. Mesmo se não lançasse o pré-patch hoje, eu juro para vocês que eu ia pegar, chegar do serviço hoje à tarde e sentar aqui, fazer uma live e ficar aqui, ó, um tempão conversando. Mas como vai lançar o pré, aí a gente vai ficar mais ainda, meu mano. Porque o negócio vai ser sinistro. Vamos pegar aqui o... Um qualquer coisa, né? Conclui a missão. E é isso. Acabamos que fizemos o quê? Um pouquinho de questlines. Eu não posso joinar. Ah, agora eu já peguei. Umas morras aleatórias do Legion, ó. Eu precisava fazer umas missõezinhas para poder joinar umas umas morras. Ah, não. Esse aqui eu acho que eu já podia. Não sei. Tô perdido. Mas, ó. Nosso Lanniscant tá on fire. Suco de fruta. E eu pensei, caras, eu tenho que jogar com um boneco que chame Rully, velho. Porque fica mais fácil da galera me identificar, sabe? Aí eu boto um nome que não tem nada a ver comigo. E aí fica... Fica difícil para a galera me spar no game. Suco de fruta, né? Homenagem a todo mundo dele, o Cris. Mas acaba que fica difícil do pessoal me reconhecer. Mano, queria agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo aqui. Foi um vídeo trocando uma ideia. Um papo de leve para vocês. Explicando que eu não tô sumido. Que eu vou... Tô firme. Tô firme e forte no Array, tá? E a gente volta a ter conteúdos praticamente todos os dias aqui no canal. Só sábado e domingo que eu tiro para dar um descanso. E lives na roxinha. Para quem não me segue, o link tá na descrição também. Obrigado por todo mundo que participou. E lembra... Ó, o Jagan tá aqui. Ó, o Jagan acabou de logar, safado. Certeza que ele vai gravar um vídeo também. Já tá preparando para fazer o pré-patch. E vamos fazer bastante collab, galera. Porque eu acho muito da hora. Eu já conversei com alguns youtubers barra streamers. Alguns até bem renomeados aí na comunidade. E eles falaram que eles vão topar fazer uns conteúdos com a gente collab, mano. E eu pretendo trazer uns vídeos de collab aqui sensacionais, cara. Sensacionais. E vai ser muito bacana. Espero que a gente consiga dar uma movimentada na comunidade. Já tá full hype, né? Todo mundo... Hoje na roxinha vocês vão ver lá. Todo mundo pré-patch lançou. Todo mundo arregaçando. E nós vindo também na caminhada. Nós vamos estar caminhando e cantando junto com a rapaziada. Muito bom. Vamos só matar esse bicho aqui. Porque ele teve a audácia de spawnar do nosso lado, né? Irmão. Aqui, ó. Tô falando aqui com o chat. Você chega nessa aí de... Toma aí um silencezinho. É isso. E outra coisa que eu vou fazer também é dar uma preparada nos meus addons, cara. Tem muitos addons que eles estão instalados aqui que eu não tô utilizando. Tá ligado? Bartender. DT tem umas... O Glade. O Glade é bom pra quem tá fazendo PVP. E o Glade eu não vou tirar não porque eu vou utilizar, né? Wiki Auras eu tirei aquele bagulho da aura do mouse. Mas se eu for jogar de healer eu já vou e ativo ele também. Então tem muitas coisinhas que a gente vai podendo explicar pra rapaziada aí que não tá muito ligada. E quem já sabe, chega pra dar uma dica pra nós também. Porque eu quero, mano... Foco. Hoje começa o pré-patch de Shadowlands. E a gente vai começar a jogar sério do sério. Beleza? Um beijo pra todo mundo. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Lembrando que hoje à noite também vou postar mais um vídeo aqui no canal. Vou chegar do trabalho e vou gravar. E depois, quando eu postar o vídeo da noite, provavelmente vou estar em live lá na roxinha também. Beleza, galera? Obrigado. Agradecendo e falando por cima. Tamo junto, então. A gente se vê no próximo vídeo mais tarde. Um beijo, galera. Valeu. É nóis. Se inscreve se não for inscrito. Tamo junto.